Música 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 Tenso, tenso Música 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 Entendeu? Música Música É parceiro, fala ai, eu não sei o que falar Música 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 Vamos começar o circuito de verdade, vamos ver se a gente recupera Música 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 LONDRIES! Essa foi rumo a Londres, com certeza! Música Tá boa, tá a water, né? Música É nóis! Música Música Linda, linda! Tinha um buraco, adrenalina, meu irmão! Música 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 LONDRIES! Música 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 Música